Meu irmão, uma cobra marrom australiana, a cobra que mais mata na Austrália, daí tu já viu né, Austrália, a cobra que mais mata na Austrália, com a segunda pior peçonha do mundo, estava acasalando com uma mangueira de jardim, é isso aí que você está ouvindo, a cobra que mais mata na Austrália, a cobra mais perigosa da Austrália, acasalando com uma mangueira de jardim, cara, tu imagina você indo regar o jardim, e de repente, tem uma cobra namorando, namorando a mangueira de regar planta, o que que você faz? Imagina tu de manhã, ah vou regar plantinha aqui, e tu olha, tem uma cobra namorando a mangueira, o que que tu faz meu irmão? Imagina se reproduz, em vez de esguichar água, vai sair esguichando veneno em todo mundo, tá maluco? Que coisa louca essa parada? Pois é, aconteceu na Austrália, só podia ser lá né, o paraíso dos biólogos, aranha que mata perambulando em tudo quanto é lugar, água viva que te mata, crocodilo marinho, mamífero peçonhento, e tudo de bom que existe na Austrália, e eu sou de todo biólogo inclusive o meu. Mas tu quer saber mais dessa história louca, da cobra marrom, a pseudonágia testilis, que tem a segunda pior peçonha do mundo? Então tu se inscreve aqui comigo, e vem, e vem que essa história é muito louca, meu irmão. Tô até vendo esses bichos se reproduzindo com mangueira de jardim por aí, bora, vem comigo. O cara chegou na casa, a piscina ali, a piscina maravilhosa, onde estaria a cobra? Olha lá, meu irmão, ela está acasalando com a mangueira, ó, ele vai dar o zoom, ó, ele dá o zoom e ela tá terminando. Meu irmão, repara, ela tá acasalando agora, agora dá pra você ver, ó, acasalando com a mangueira, ó, mas tem uma cobra embaixo dela. Ela só errou, haha, ela errou e tá acasalando com a mangueira. Olha lá, ele falou que tem duas cobras, ó. Isso aí, ele falou que ela confundiu, ela tá acasalando com a mangueira, agora ele vai estragar tudo, ó. A cobra já não tava acertando, ele ainda vai estragar tudo. É um empata mesmo, pegou, botou, botou no saco, ó. Meu irmão, essa cobra é sinistraça, essa cobra é muito sinistraça. Ele não conseguiu fechar direito, a outra fugiu, ó. A preta era a fêmea, mas a marronizada era o macho, ó. Agora ele conseguiu fechar o saco e vai procurar a que fugiu. Essa cobra, meu irmão, ela vai pelo folhinho, isso é difícil, não dá pra pegar não, é muito difícil. Pegou a grandona. Ah, ela aí, vai soltar, ó. Muito bonita ela, cara. Essa cobra é o terror de todo herpetólogo, ó. Olha, olha que cobra linda. Ó. Que coisa linda essa cobra, meu irmão. Tu viu que ela não dá bote na câmera, né? Ela dá bote no cara. Porque ela tem mais ou menos cinco pés, mas eu não sei nem essa medida. Ó, soltou. Meu irmão, soltou, ela foi pra dentro do folhinho, tu viu? Desapareceu ali. Como é que acha um bicho desse? Olha lá, no capim seco. Sumiu, sumiu, meu irmão. Aquela cobra grande ali. Meu irmão, tu tem noção da parada? A cobra tava cruzando com a mangueira. Não, a cena é a seguinte. Você tinha ali, elas tavam se acasalando. Era o macho e uma fêmea. A fêmea mais escura e o macho mais claro. Só que eles tavam do lado da mangueira do jardim. Essa cena foi muito engraçada, cara. Ai, ai, ai. Eles tavam do lado da mangueira do jardim e aí o macho, né? Você sabe que os machos já não são espertos mesmo, né? Por ser macho. Errou. Errou. Estava casando com a mangueira do jardim ao invés de acasalar com a fêmea. Tu já imaginou se sai filhotinho de mangueira do jardim com cobra, meu irmão? Imagina aí como é que é... Agora, fala aqui pra mim, meu irmão. Fala aqui pra mim, na boa. Tu, de manhã, vai pra piscina e encontra a cobra marrom australiana, que é a segunda pior peçonha do mundo e provavelmente tem a pior neurotoxina do mundo. E é a serpente que mais causa acidente na Austrália. Nas reportagens que eu recebi, todos eles traduziram, eles colocaram que ela era a segunda que mais causava acidente na Austrália. Não. Ela é a primeira que mais causa acidente. Porque a Taipan, apesar de ter a peçonha mais poderosa que a dela, a cobra marrom, ela tem a segunda pior peçonha do mundo. Tem o vídeo aqui, cara. Assistam, porque esse é um vídeo fabuloso. Vídeo zaço, cara. Um dos melhores vídeos que eu já fiz. Assiste, vai ficar linkado aqui no final do vídeo. No final do episódio, tu vai lá e clica, assiste, que cara, é fabuloso. Eu falo da peçonha, da cinema, a peçonha dela, assim, essa é uma das cobras que eu mais acho maneira e a pior cobra que se tem de manipular, mas o cara ali é muito esperto, porque assim ela morde. Claro que ela tem um dente um pouco menor, ela tem maior dificuldade de picar, mas ela é muito inteligente. Você vê que o cara tá filmando, ela não pica na câmera, ela pica no cara, meu irmão. Ela é inteligentíssima. E uma fugiu. Agora, a pergunta que não quer calar. Sabendo que uma cobra não foi pega, tu voltaria a ficar cuidando do seu jardim ali, meu irmão? Com a cobra marrom, a cobra que mais causa acidente na Austrália, que já é um país Powerful. É um país onde merdas acontecem o tempo inteiro, meu irmão. Tem viva negra dentro de casa, o troço é Power. Tu daria? Ficaria dando mole ali? Ficaria? Ficaria? Eu queria saber a tua resposta, meu irmão. Então, fechando a balboja aqui, cara. A cobra marrom australiana. A pseudonágia testilha, hein? Que balboja, meu irmão. Uma das piores cabras pra se brincar no mundo. Tentando se reproduzir como a rendeira, meu irmão. Que balboja. Sois, Fiocruz, Butantan, ICMG, Baba. Vital Brasil, Ciência e Família. Porque eu desejo de todo o meu coração que você tenha uma vida longa e próspera com a sua família. Seja feliz, cara. Você merece. Balboja! A CIDADE NO BRASIL